Oi gente, bem-vindos à minha nova fase, endereço novo, canal novo, visual de vídeos e visual de imagem de blog novos. Espero que vocês estejam gostando dessas mudanças todas. Foi uma necessidade que eu senti de ter o meu nome agregado a o que eu já fazia desde 2008 na blogosfera. Para quem não me conhece, eu editava um site cujo nome era Dezelblog no início e Dezelblog. Ainda até agora o mês de agosto desse ano, eu resolvi mudar o nome, adotar o meu nome como nome do blog para facilitar a divulgação. Porque eu achava que muita gente já associava o meu trabalho ao meu nome. Então foi uma necessidade de evolução mesmo, que todo mundo acha que tem que ter. Estou muito feliz com esse momento, muito empolgada. Eu acho que coisas muito legais, muito novas vão vir com o meu nome à frente do blog. Vídeos de categorias diferentes, posts de categorias diferentes. Então eu acho que tem muita coisa boa para vir. Quem já estava aqui comigo, continuo contando com vocês, as opiniões de vocês, sugestões de vídeos, sugestões de posts, dúvidas, tudo o que vocês quiserem. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Acompanhe as minhas atualizações não só pelo YouTube, pelo blog, também pelas redes sociais que vão estar mais movimentadas a partir de agora. Todos os endereços estão aqui no box de descrição. Um grande beijo e conto com vocês nessa nova fase.